oi não me inveja oi não me inveja só oi não me inveja oi não me inveja só é mau isso não é feitiço é talento vivo ma mau é me deixam só matar de Gucci levitou na minha perna foi foi proposital ok sim não queria trazer uma vibe uma vibe totalmente diferente daquilo que as pessoas estão acostumados a ouvir tendo fala daquilo daquilo que é o sucesso sem recorrer a caminhos impróprios ok certo por isso por isso a letra da música diz que não tenho todas as marcas sou só aquilo que bolso pode pagar o tempo é mesmo não isso não é feito ok essa música não que promove a ep certo a muito forte é uma época com quantas músicas são três faixas três faixas musical no momento o Nigga um pode podemos ver outro e fã e né de agora ok jovem tá fazer muito pela pela nossa cultura eu já agora o cantando o momento que eu ingero e gere ouvintes audiência boa noite bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio ouvinte hoje sexta-feira 31 de maio único último dia do mês o ano 2024 18 horas e 24 minutos na rádio sejam bem-vindos a mais uma entrevista hoje aqui na rádio ouvinte propomos nos conversar com o Mr. Li e ele então traz aqui uma música promocional com o título isso não é feitiço e a música por acaso já está a tocar tá e a música que vai levando também até o final do programa é o Mr. Li é fazedor do Zook cheio de pausa cabelo bem pintadinho organizado os óculos é muita pausa por uma só pessoa tá carregar pausa de 30 pessoas Mr. Li boa tarde bem-vindo a rádio ouvinte muito gostei boa noite boa noite boa noite sim também estou a gostar realmente por estar aqui oba boa seja bem-vindo obrigado obrigado muito bom Mr. Li esse Mr. Li porque eu já sei que os dois nomes não são teus de do bilhete porque é esse Mr. Li o Li por ser quer dizer o Li o Li surgiu no ambiente de trabalho entre colegas eu estava naquela naquela no decorrer do trabalho algumas algumas minhas brincadeiras estava tipo pelo Gete Li e os colegas seus trahariam ler com o Li tipo do Gete Li. Então um moleque me nomearam com o Gete Li e por eu gostar do trabalho de um produtor Cabo verdeano Mr. Carlos então tirei o misto juntei com o Li dog e deu o Mr. Li bom muito bom maravilha e continuas a trabalhar desta, trabalhas com esse produtor? Ou já trabalhaste alguma vez com ele? Nunca, nunca, nunca trabalhei. Ah, mas gostava de um dia até trabalhar com o mesmo, né? Certo, certo. No futuro. Exatamente, exatamente. Como artista, como profissional, quem és tu, Mr. Lee? Mr. Lee é um jovem sonhador, que faz a arte, que é a música, que quer crescer. Que quer crescer, como todos, e também conquistar o seu espaço nesse mercado que está muito competitivo. Mas, se estou aqui, é porque posso. Exatamente, e essa música que está no prato é benga mesmo, é fixe. Claro. Você traz uma dinâmica diferente de cantar, né? O beat é o que está lá. Agora a tua vibe, a tua voz assim grossinha, dá uma dinâmica fixe. Isso foi propositado, é algo mesmo que quiseres fazer diferente ou é tudo natural que foi acontecendo? Não, foi proposital. Ok. Sim, queria trazer uma vibe totalmente diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Ok. Então, tentamos fazer uma vibe diferente e deu no que deu. Isso não é feitiço agora. Não é feitiço, muito bom. Quanto tempo no game? Já caminhou de quatro anos. Ah, quatro anos. Sou Zouk mesmo? Zouk, sim. Pensas em mudar de estilo algum dia, vai permanecer no Zouk por um bom tempo? Penso, penso sim. Penso sim mudar, porque o artista é aquele que faz tudo de um pouco. Exato. Então, decorrer da carreira, vamos nos reinventar para tentar mostrar ao público que podemos fazer tudo aquilo que é necessário. Muito bom. E qual é a banda? Gamec é a banda Roda Parabólica. Ok. Eu assisti lá na Gamec, bebo o Mr. Lee, aí o pessoal conhece a música toca. Para ser sincero, poucos conhecem no momento, porque estamos a promover a minha imagem. Mas creio que em breve muitos já ouvirão falar de Mr. Lee. Principalmente com essa entrevista, você vai ver como é que na Gamec vão coisas. Tem que ser. E tens quantas músicas no mercado? No mercado... No mercado já, por exemplo... Há caminho de quase 10 músicas. 10? Sim, 10 músicas. Ah, ok. Perfeito. Então, fala dessa música aqui, Isso Não É Feitiço. Por que é esse título? Isso Não É Feitiço. O que você fala nessa música? Nessa música, eu tento falar daquilo que é o sucesso sem recorrer a caminhos impróprios. Ok. Certo? Por isso a letra da música diz que não tenho todas as marcas, só uso aquilo que o bolso pode pagar. Quer dizer, o esforço, quer dizer, o fruto do meu esforço. Ok. Certo? Exato. É mais ou menos isso que tem a mensagem da música. E o coro é bem na cara dos hackers, dos reiras, né? Essa, basicamente, é a segunda estrofe. Ah, a segunda estrofe. Bem na cara dos reiras para mostrar que isso não é feitiço que eu mostro. Ok. É talento vivo. Pois é, pois é. Essa música tem carinho de sucesso, é fixe. Ela é bem trabalhada, bem promovida, mas não é lá, toca mesmo. Certo. É trabalho da Temp Produções. É trabalho da? Da Temp Produções. Ah, quem produziu foi a Temp Produções? Sim, que fez essa magia que o povo vai consumir agora. Exatamente, muito bom, perfeito. Vais continuar com essa música até o final do ano? Vais mandar uma cena a mais? Vêm muitas músicas boas por vir ali, mas no momento estamos a andar com essa música que é a promocional da EP. Já. Certo. Então, até o final do ano, quem sabe, vamos... Vem mais uma aí. Certo. Da EP vamos falar depois na segunda parte, mas eu vou querer que você, antes de irmos a um intervalo, dá aqui um cheirinho na tua voz, assim, aquela capela, depois vamos para o intervalo para ouvir a música na íntegra, né? Sim. Vamos a isso. Mãe, isso não é feitiço, é talento vivo. Mãe, isso não é feitiço, é talento vivo. Mãe, isso não é feitiço, é talento vivo. Muito bom. Então, nós vamos para um rápido intervalo, tá? Certo. Para ouvir a música na íntegra e já voltamos para nós conversarmos consigo, tá? Sim, obrigado. Ao ouvir esse intervalo na rádio, vamos ouvir a música na voz de Mr. Lee com o título Isso não é feitiço. Boa escuta, até já. M. Produções, Açúcar Apista. Mr. Lee, Mr. Lee, oh, que é minha produção. Não tenho todas as marcas, só uso aquilo que o bolso pode pagar. Tô sempre na faixa empresa, minha vida deixa vários niggas a falar. Esse mais é quem é, esse mais é qual? Não, tu que também tem vários reis, a fala bem mal. Lembro bem que a minha avó me dizia, deixa a boca não devias. Vou ouvir nada. Já disse, não gosto de eu sentar. Hoje não me a causa dá marcar. Deve, tô na camisa a falar. Só disse, pra olhar não fala, vasos da xa está, vasos da xa está. Só disse, vasos da xa está. Mãe, isso é um efeito, é talento vivir Mãe, me deixou ser matados de Gucci, deve donar minha pele Mamá, isso é um efeito, é talento vivo Mamá, me deixa só matar de Gucci, deve tornar minha pele Mamá, diferentia, diferentia Diferentia, diferentia Diferentia, diferentia Diferentia, diferentia Dado veja, na cara do gira Dado veja, bena 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 cara do gira O outro ouvinte será a conversa com Mr. Lee Isso não é feitiço, é o título da música que ouvimos E vai levar-nos mesmo até o final do programa Está mesmo aí no fundinho Só aumentamos um bocadinho para você ouvir mesmo bem Você falou de uma EP que está para vir Qual é o título desse EP? O título da EP é mesmo Isso não é feitiço Ah, ok Essa é a música mesmo que promove a EP? Certo Ah, muito forte Uma EP com quantas músicas? São três faixas musicals no momento Ah, vai disponibilizar sim? Vai comercializar, vender ou vai disponibilizar na rede social somente? Somente na rede social Muito bom Boa Está para sair já? Para quando? Não tem data ainda? Precisa de patrocínio? Ainda não temos uma data Sim, precisamos de patrocínio como todos Mas, quer dizer, estamos de braços abertos para tudo que ajuda Isso, exatamente Muito forte E está associado a essa TM Produções, né? Sim, certo Está associado a essa produtora? Certo Agora sou a nova proposta da TM Produções Muito bom, muito bom Perfeito Então não está embora sozinho? Não estou sozinho Sozinho não dá para andar Não, no sentido de quem tiver a ver Certo Gustavo da Vibe, contacta E quer ter na produtora dele Mas não está sozinho Já está aí Mesmo bem comprometido com a TM Produções Então um abraço aí a TM Produções E diga-me uma coisa Como é que você está a ver então o mercado do Zook? Uma vez que você traz essa Vibe fixe Mas como é que você está a ver o mercado? Está-se a fazer bons Zooks? Nem por isso E pelo que você me diz Você gostava muito Ou gosta de música As cabuducas Que tocaram muito aqui em Angola Hoje nós também estamos mesmo A dominar o nosso mercado Nós angolanos mesmo Como é que você está a ver esse mercado? Certo Estão nesse mercado Estão nesse bons artistas De Zook Na outra hora Apareciam muitos talentos E jovens Eram mais outros estilos Por exemplo, o rapper O Kuduro Que é feito Que agora é o Adosso Mas agora atualmente Está-se a ver Que está a aparecer Muitos fazedores Do estilo Do estilo Zook Que são jovens Ok E o mercado está muito competitivo Nesse Nesse No momento Então Está Quer dizer Está Dá vontade De fazer Sempre melhor Ok Pelos trabalhos Que nós estamos a receber Que nós estamos a ver Nas redes sociais São trabalhos Muito bem feitos Ok Que dá mais aquela Aquela inspiração De fazer melhor 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 Sim Muito bom Você é um artista Que está aberto Para parcerias Claro Para parceria E feat Quem é o artista Com quem você gostava De fazer um feat Acho que muitos vão perceber Pela música A minha vibe Apesar Apesar de ser um pouco diferente É mais do Edgar Domingos Ah ok Edgar Domingos Eu Quer dizer Aprecio muito O trabalho dele A composição dele Claro Gostaria de fazer um feat Com ele E com muitos outros Eu gosto de Quer dizer De fazer sempre diferente Encaixar Na vibe De cada um Para mostrar Que eu posso fazer tudo Isso Exatamente Um pouco como O Jerusalém faz Certo Um pouco como O Jerusalém faz Muito top Atualmente Quem é o O Nigga Ou a Nigga Que está fazendo Os girls O que ficha Aqui no nosso mercado Não está Deixando mal Não está Deixando mal Novo talento Todo misturado Mesmo ali Certo O Nigga Podemos ver O Trifone De agora Jovem Fazer muito Pela Pela Nossa cultura Já agora Com todo momento Que o O Jeriger Mas A Liriane Ok A Liriane Castro Jordânia Também Ok Ouvos Incrível E muitos Outros Até que Não me passa Aqui na mente Mas Praticamente Estão a trabalhar Muito bem Muito bom O que Que te desagrada No mercado Musical Angolano O que é que te deixa triste Desmotivado Com vontade Tipo Acho que aqui Não consigo Vou ter que parar Não vai dar O que é que desmotiva No mercado Musical Angolano Praticamente É o apoio Ok Os nossos artistas Atualmente Não gostam Não tem o costume De dar aquela garra Aos novos Aos novos Esperam Tem Tem aquele ponto de vista De esperar Sempre que Os outros Alcançam um pouco De nome Ou Quer dizer Uma visibilidade Depois vai se aproveitar Da tua visibilidade Certo Mas a intenção Quer dizer Pode dizer Ninguém sabe o pensamento De cada um Mas do meu ponto de vista Acharia Quer dizer Acho Que seria melhor Quando você traz Alguém De baixo Isso Para você depois Se vanglorizar Dizendo que Eu fiz esse artista Exato Como por exemplo O que o Preto Está a fazer Agora nesse momento Já está a fazer Muito bem Ok Pois é Exatamente Pois é Ele tira Traz Artistas do anonimato Certo Muito bom Então Nós estamos Já quase No final da nossa Intervista O que é que você precisa Precisa de apoio financeiro Um empresário Que entre em contato Consiga E ligue E dizer Estou disponível Para apoiar EP Ou álbum Ou alguma coisa Que você esteja a precisar Certo Certo Muito bom E Então Vai deixar já o contato Mas eu quero entender Essa música Isso não é só feitiço Já está disponível Nas plataformas digitais Quem quiser baixar Quem quiser ouvir O que é que quer fazer Já Já está disponível Em todas as plataformas digitais Quem quiser baixar É só Na rede social Mister Lee Mister Lee Isso não é feitiço Está na música E agora Muito bom Então Número de telefone Para alguém Que estivesse interessado Em algum feed Empresários Valeu o contato Nosso contato O contato para show É o 937 937 565613 Repito 937 475613 Muito bom Perfeito Redes sociais Redes sociais Mister Lee Cantor oficial Tudo junto Mister Lee MR M-R-Li Cantor oficial Tudo junto Todas as redes sociais É bem organizado Sim senhora Mister Lee E me diz Cumprimentos aí Abraço Para a tropa Abraço 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 Vou mandar para os meus Colegas de trabalho Meu chefe Que já agora Fez a questão De me dispensar Para mim poder Vim aqui na rádio Manoel Bom chefe Bom chefe Sim Muitos amigos Da 14 A 7 Meu irmão Minha irmã Minha avó Que me adora A avó Joana Já agora Teme Produções Zorro Boa Minha princesa Ah Estava a faltar essa Para Minha princesa Minha amada E para todos Que me conhecem Certo E para o mano Então que está aqui Contigo Não merece Sim Já mandei Conta Zorro Teme Produções Ah Tá bom Tá bom Tá fixo Obrigado Pela sua presença Na rádio Nosso do lado Está tudo dito Do teu lado também Tá Mas tem mais alguma coisa Queira dizer Está tudo dito Não 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 quero dizer muita coisa Além Além Queria dizer que É O talento O talento O talento A gente não é isso Com ele Cria-se Isso Então Tens um sonho Vai atrás Houverá Obstáculo Sim Mas Eu souber Pular Avançar E O resultado Verá depois Exatamente Resultado Verá depois Boa dica Bom conselho Para quem vem Como você Que está A procura De visibilidade De expansão No mercado musical Aceitação E uma coisa Para ficar Principalmente Para que as pessoas Não caiam Em 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 Situações Que podem afundar A carreira Definitivamente E com calma Mr. Lee Obrigado Obrigado pela sua presença Na rádio Muito gostoso De ter Estar aqui Boa Ouvinte Obrigado pela sua presença Na rádio Muito gostoso De ele do outro lado Nós estamos A nos despedir De si Técnica Seleção Musical Seu programa Milton Júnior Pinox Pro Nas imagens Paulo Negrão No áudio No microfone A música Com o título Isso não é feitiço Na voz de Mr. Lee Leva-nos até o final Do programa Boa Noite Iguasco Esse mais é quem é Esse mais é qual No duque Também tem faro E o rei A falar bem mal Lembro bem Que a minha avó Me dizia Que essa boca Não devias Ouvir Ouvir nada Já disse Não gosto de ostentar Hoje não é a causa De amargar Deve toda a camisa A falar Só disse Para olhar Não fala Para assustar Vossos Tá Já está Só disse Vossos Tá Já está Lá We all Me beija We all Me beija So We all Me beija We all Me beija So Mama Isso não é feitiço É talento Vive Mama Me deixa Sou matar de Gucci Deve tornar minha pele Mama Isso não é feitiço É talento Vive Mama Me deixa Sou matar de Gucci Deve tornar minha pele Mama Diferentia 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 Tchau, tchau Tchau, tchau